Pela ordem, presidente, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, cumprimento a todos os colegas que não estavam, mas chegaram agora. Eu quero agradecer também ao deputado Sargento Nery, que prontamente, com essa demanda que nós tínhamos aí nessa questão das períodos escolares, se mostrou muito favorável e juntos conseguimos construir essa emenda rapidamente. E quero agradecer também o apoio do deputado federal, a Boane também, que está sempre batalhando por essa classe, que realmente necessita de ajuda, principalmente agora, quando as escolas pararam, estão passando por uma situação extremamente complicada, mas podem contar com a gente que nós estaremos juntos para poder ajudar da melhor forma possível. Agradeço também ao líder do governo, Caramba Pignatari, que se mostrou sensível à nossa situação, à nossa solicitação e conseguiu achar um caminho muito importante para nós. Muito obrigado, Caramba Pignatari, por estar nos ajudando sempre. E agradeço também ao presidente por ter também cooperado com a gente para que a gente pudesse achar uma solução muito boa. Muito obrigado a todos e estaremos aí para aprovar esse pedido. Muito obrigado a esse projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.